Não me venham com mentiras aqui, porque enquanto a gente tiver fôlego, a gente vai destruir essas mentiras aqui de gente que não tem moral para falar em amor de Deus e moral muito menos para falar da justiça dele. Deputada Jandira Feghali, me solicita tempo de resposta. Entretanto, como eu já fiz em outras reuniões aqui, inclusive negando outro dia ao senador Moro o direito de resposta, no capítulo 5 do uso da palavra, no seu artigo 14, fala aqui no direito de resposta, mas no inciso 8 diz para explicação pessoal, em qualquer fase da sessão, etc, etc, mas ao final está explícito, não sendo a palavra dada com essa finalidade, direito de resposta, a mais de dois oradores na mesma sessão. No caso, eu já concedi hoje direito de resposta à senadora Damares e ao deputado Pastor Henrique. Então, eu realmente não tenho condição de dar direito de resposta. Mas eu não agredi a senadora Damares, ela deu uma explicação. Faça a palavra, faça a palavra, não. Esse moleque precisa de resposta, isso é o moleque. Moleque, eu tenho vergonha de ser você, isso é o moleque, isso é o moleque. Esse moleque precisa de resposta, o moleque precisa de respeito, tem que respeitar a sua deputada. Por favor, eu peço que a gente, não, nesses termos eu não vou dar direito a mim, não. Nesses termos, nesses termos, eu nesses termos, nesses termos não será concedida a palavra, não vou dar a palavra não, nesses termos... Nós vamos dar direito a palavra, não vai ser... Obrigado.